Uma chuva de rosas, mandarei sobre a terra Graças de amor do meu Senhor, flores do coração Uma chuva de rosas, mandarei sobre a terra Graças de amor do meu Senhor, flores do coração Uma chuva de rosas, mandarei sobre a terra Graças de amor do meu Senhor, flores do coração Nesses dias nós estamos celebrando a novena de Santa Teresinha Santa Teresinha para a nossa comunidade missionária de Santíssima Tem um espaço, um lugar muito grande, muito querido Quando nós iniciamos a nossa obra E nós somos filhos da Divina Providência E toda a vida de Teresinha foi uma dependência de Deus Fazer a experiência da Providência Santíssima É depender de Deus É acreditar que Deus pode Acreditar que Deus é maior Aquilo que é impossível para nós, é possível para Ele Então é importante que nós tenhamos assim Bem essa clareza Isso que significa Teresinha para nós Diante das exigências a obra vai crescendo São vários membros E é tanta coisa que nós temos que fazer Como vamos dar conta de tudo isto? Em toda obra necessita de um que seja tesoureiro Então nós nomeamos Santa Teresinha como a nossa tesoureira Ela é a tesoureira da obra missionária Providência Santíssima E ela tem um bom ordenado Nós pagamos um ordenado para ela O ordenado é este Aonde existir um missionário Um padre missionário Filho da Divina Providência Santa Teresinha vai ser lembrada Aí você pode perguntar Meu irmão, minha irmã que está rezando conosco Por que esse ordenado Esse salário para Santa Teresinha? Porque era o grande desejo do coração dela Santa Teresinha sonhava em ser padre Em ser missionário Em ser profeta Em ser mestre Em ser catequista Ela tinha um amor tão grande por Deus e pela igreja Que ela queria fazer tudo E ela depara com o limite dela Uma menina de 24 anos O que que pode fazer? E Teresinha vai descobrir Essa vai ser a grande alegria do coração dela Lendo lá A primeira carta de São Paulo ao Coríntios Ela vai ver No coração da igreja A minha mãe Eu descobri qual é o meu lugar Ser amor Então Teresinha se torna Esta mestra do amor Tudo que ela faz Ela faz para o amor Então nós entregamos a nossa obra Nas mãos dela Porque nós sabemos que ela vai ter amor por nós Ela não vai deixar faltar nada E como gratidão Eu sempre caçou Que é ordenado Que nós padres da providência Que a nossa família missionária Paga a Santa Teresinha É essa Aonde existir o missionário Nesse desejo grande que ela tinha De ser padre De celebrar a missa O entusiasmo que ela tinha Quando participava de cada missa Nós fizemos um contrato com ela Porque esse era o grande desejo dela Aonde existir esse missionário da providência Quando ele celebrar a missa No momento em que ele lembra Dos santos Da igreja Ele vai lembrar de Santa Teresinha E vai falar o nome dela Porque isso era um desejo grande Que ela tinha no coração Ela falou Eu não posso ser padre Porque eu sou mulher E ela queria ter irmãos Os irmãozinhos dela Que ela teve Nasceram Viveram pouco tempo Morreram crianças Então ela não tinha um irmão padre Então o contrato nosso é este Santa Teresinha A senhora cuida de nós E nós vamos ser os teus irmãos Aqueles irmãos Que a senhora sonhou em ter Somos nós Em cada missa Eu posso dizer isso Meu irmão, minha irmã Que nos ouve Nós sentimos a presença dela Do nosso lado Rezando conosco Do nosso lado Entusiasmando O nosso coração Por Jesus Pela Eucaristia Pela Igreja Então hoje Nós estamos celebrando Nesses dias Estamos celebrando A nossa querida Santa Teresinha Do menino Jesus Uma criança Imagine Com 24 anos Ela morre E nós rezamos Na novena As 24 Glória ao Pai E as 24 Invocação Do nome dela Lembrando Os 24 anos Que Deus fez Maravilhas Na vida dela Uma existência Tão curta Que deixou Uma lembrança Tão grande Então é esse coração Apaixonado Por Jesus E o grande desejo Dela Era percorrer a terra Ser missionária Para que Aonde ela chegasse Plantar a cruz de Jesus Então esse é o trabalho Da nossa obra missionária Santa Teresinha Vai conosco Em cada missão Em cada casa de missão Ela está conosco Ela faz parte da equipe Para nos ajudar Para nos fortalecer Para nos encorajar Para nos entusiasmar Para que a cruz de Cristo Brilhe Aonde nós estivermos E ali vai aparecer O amor A bondade de Deus Então Santa Viram a importância De Santa Teresinha Viu o que ela significa Para nós Eu tenho certeza Meu irmão Que na tua vida também Eu tenho certeza Minha irmã Que na tua vida também Santa Teresinha Pode fazer maravilhas De um modo especial Nesse momento difícil Veja Uma menina Com 24 anos Tuberculosa Teve um Um sofrimento imenso Uma grande ferida Na perna Toda a tuberculose Ósseos Dentro delas Todos caíram Imagina o sofrimento Dessa menina Com 24 anos Morrendo E as últimas palavras De Jesus Que ela disse Foi Jesus Meu amor Aí o Papa Nosso querido São João Paulo II Não tem medo De proclamá-la Doutora Doutora da igreja E a gente pergunta Qual foi a tese Qual foi o estudo E o doutorado De Teresinha Do menino Jesus E Santo Padre diz Teresinha Do menino Jesus É a doutora Do amor Doutora Da misericórdia De Deus Porque Santa Teresinha Viveu num tempo difícil Em que a igreja Vivia Uma grande heresia Arrasava a igreja Naquele tempo Que E aonde Deus foi colocado Tão longe Tão longe Teresinha É aquela Que vai trazer Deus Tão perto Ela sente Essa experiência De Deus Perto Do seu Coração Jansanismo Foi essa heresia Jansânio Foi um padre Que abandonou A igreja E fundou Essa seita Tudo era pecado Tudo era longe De Deus Pois Nosso Senhor Lá longe Era difícil Para as pessoas Chegarem E Teresinha Vai fazer Ficar perto Perto de Deus Próximo de Deus Essa é a teologia Dela O amor de Deus É maior Ela vai chegar A dizer isto Não que o meu pecado Seja tão grande Mas se olhar Para o meu Deus Se olhar Com amor Por ele O amor dele Vai curar E é muito maior Do que o meu pecado Então é a grande Missionária É a grande Doutora Do amor De Deus Glória Ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era No princípio Agora E sempre Amém Santa Teresinha Dominando Jesus Rogai Por nós Essa é a novena Você pode rezar Reze 24 Glória Ao Pai Ao Filho Ao Espírito Santo Como era no princípio Agora E sempre Amém E depois É ejaculatório Santa Teresinha Do menino Jesus Rogai por nós Glória Ao Pai 24 vezes Pedindo a força A bênção A bênção E a graça Do César Que Santa Teresinha Derrame Muitas Muitas Graças E bênçãos Eu tenho Nas minhas mãos A relíquia de Santa Teresinha É um pedacinho Da carne dela Do seu corpo Então eu peço agora A bênção A proteção De Santa Teresinha Que nessa Novena nossa Infelizmente Nós não podemos Ainda abrir o convento A prefeitura E por causa da saúde Não é permitido Mas nós estamos rezando aqui E tenha certeza Meu querido irmão Minha querida irmã Que cada um de vocês São lembrados Nessa novena Quando nós olhamos A nossa igreja vazia Só nós rezando aqui Nós enxergamos E sentimos A presença De todos vocês Que querem estar aqui E eu tenho certeza Que Santa Teresinha Vai visitar O lar de vocês Levando bênçãos E graças Senhor esteja Convosco Ele está No meio de nós Por intercessão De Santa Teresinha A bênção De Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo Desça sobre vós Convosco Permaneça Para sempre Um abraço Para todo mundo Reze Para que a nossa Novena Seja uma bênção Reze também Nós faremos O cerco de Jericó Se você puder Mandar óleo Vai nos ajudar Para deixar As lamparinas Doze velas Acesas De noite Adorando Jesus Nesse cerco de Jericó Que inicia No dia 25 Deus Espague A todos Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Santíssima Trindade Pai Filho E Espírito Santo Eu vos agradeço Todos os favores Todas as graças Com que enriquecestes Com que enriquecestes a alma De vossa serva Tereza do Menino Jesus Durante os 24 anos Que passou na terra Pelos méritos Pelos méritos De tão querida Santinha Concedem-me a graça Que ardentemente Vos peço Peça a graça Que você está precisando Abra seu coração A Jesus Santa Teresinha Intercede por nós Se for conforme A vossa Santíssima vontade E para a salvação De minha alma Ajudai Minha fé E minha esperança Ó Santa Teresinha Cumprindo mais uma vez Sua promessa De que ninguém Vos invocaria em vão Fazendo-me ganhar Uma rosa Sinal de que Alcançarei A graça perdida Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do Menino Jesus Orar por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Santa Teresinha Do Menino Jesus Orar por nós Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus Rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Coração.